Salve, salve, galera! Eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Eu quero começar essa edição do Todd News te mostrando um vídeo sobre o presidente da CBF, Rogério Caboclo. Aliás, um vídeo, né, sobre a reunião que ele teve no dia 10 de março com os clubes da Série A e B em relação à paralisação do futebol aqui no nosso país. Ele fala que não vai paralisar de jeito nenhum e se paralisar, os clubes vão estar fodidos. Se liguem no vídeo! Nós podemos parar o futebol. A Rede Globo não quer. Eu vou assegurando que não. Ninguém quer. Seus patrocinadores não querem. E se parar, sabe quando nós temos a segurança de dizer que a gente pode voltar? Nunca. No dia que o governador do Maurício disser que pode, No dia que o prefeito disser que pode, eu não vou estar à mercê de nenhum deles. O que você acha desse vídeo do presidente da CBF afirmando tudo isso, beleza? Eu quero que você coloque aqui nos comentários. O Todd News de hoje está muito bom, repleto de notícia top. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pelo Campeonato Paranaense, Coritiba venceu o Maringá por 1x0. Pelo Paulistão, Corinthians venceu o Mirasol também por 1x0. Pelo Campeonato Carioca, Fluminense venceu o Boa Vista por 2x0. Também tivemos ontem Copa do Nordeste. Sampaio Correia venceu o Autos por 1x0. Confiança venceu o Sport também por 1x0. Santa Cruz venceu o Fortaleza por 1x0. E CSA venceu o Bahia por 2x0. O São Paulo deve anunciar Martim Benítez de forma oficial a qualquer momento. Já que ontem o Vasco anunciou a rescisão de contrato com o Meia, onde o Cruz Maltino receberá uma compensação financeira do jogador e também ficará com uma porcentagem de uma venda futura. Benítez já treina desde a semana passada no São Paulo e chega por empréstimo do Independiente até o final do ano, onde o Tricolor pagou 300 mil dólares pelo negócio, onde tem opção de compra no final do período de 65% dos direitos econômicos por 3 milhões e 200 mil dólares. Em relação ao William, ontem ele assinou o contrato com o São Paulo até o final do ano e também deve ser oficializado a qualquer momento. Já em relação ao atacante Eder, ontem ele passou por exame de Covid-19 e caso o resultado seja negativo, ele já passará pelos exames médicos e assinará contrato com o São Paulo por duas temporadas. O volante Danilo Barbosa ontem foi anunciado oficialmente como novo reforço do Palmeiras para a temporada. O jogador de 25 anos foi pedido pelo técnico Abel Ferreira, que já tinha trabalhado com ele no Braga de Portugal. E o fato de Danilo poder atuar também com o zagueiro agradou bastante a comissão técnica do Palmeiras. Danilo assinou o contrato de empréstimo vindo do Nice até o final do ano e depois o Alviverde tem opção de compra cujo valor não foi revelado. Após ser anunciado, o volante mandou esse recado para a torcida. Se liga só! Fala, família Palmeiras. O que quem está falando é o Danilo Barbosa. Dizer que estou muito feliz, muito contente em fazer parte do maior campeão no Brasil e logo, logo estaremos juntos. Vejo a hora de estar vestindo essa camisa aí com muita alegria e procurar retribuir todo o carinho e todo o apoio dentro de campo. Avante, palestra! Tamo junto! Agora que eu já falei do Brasil, me dá aquela moralzinha. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também aproveita para compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, quem você quiser, beleza? Não se esquece de ativar o sininho, confere realmente se ele está ativado para você sempre receber notificação quando sair algum vídeo novo aqui no meu canal. E agora, vamos dar aquele nosso rolezinho pela Europa, começando pelo susto que tomamos com o Moussa Dembélé ontem. O atacante Moussa Dembélé desmaiou no meio do treino do Atlético de Madrid ontem à tarde e a imagem assustou a todo mundo. Ele foi socorrido em campo pelos companheiros de equipe e também pelos médicos do clube. Dembélé conseguiu voltar seus sentidos e saiu caminhando para a ambulância, onde foi levado para um hospital em Madrid para fazer exames médicos. O departamento médico do time Cochaneiro acredita que o desmaio foi por conta de uma leve queda de pressão. E o portal Direct2Go já publicou que está tudo bem com o jogador. Liverpool desistiu de tentar renovar o contrato com o Wijnaldum depois de várias negativas do jogador. E a imprensa espanhola afirma que ele já tem um pré-contrato assinado com o Barcelona. Então, em coletiva ontem pela seleção da Holanda, o jogador foi questionado sobre isso pelo canal holandês Nós e tratou de despistar sobre o assunto ao falar o seguinte, abre aspas, O jornal Sunday Times é outro que afirmou no final de semana que o Wijnaldum já teria assinado o pré-contrato com o Barcelona, mas a equipe catalã só deve anunciá-lo mais para o fim da temporada. Para mim, o Wijnaldum tentou dar uma despistada realmente, porque todo mundo está falando sobre isso. O Liverpool, inclusive, já falou que desistiu, não tem como renovar o contrato com o jogador, que ele já falou não inúmeras vezes. Ele é um pedido de Ronald Koeman desde quando o técnico chegou na equipe do Barcelona e ele vai chegar de graça a partir da próxima temporada, provavelmente com o contrato entre 4 a 5 anos. O jornal Le Equipe ontem publicou que Hugo Lloris está cansado do Tottenham e deseja sair da equipe na próxima janela. O goleiro, que hoje em dia está com 34 anos, está na sua nona temporada no clube inglês e até agora não conseguiu conquistar nenhum título, podendo conquistar um nessa temporada levantando o caneco da Carabao Cup, já que o time está na final. Na semana passada, o Tottenham foi eliminado na Europa League pelo Dinamo de Zagreb e Lloris falou que isso foi uma desgraça e que também esperava que todos no vestiário sentissem responsáveis pelo que fizeram em campo. O jornal francês então publica que Lloris está pronto para um novo desafio em sua carreira onde hoje em dia aparecem Paris Saint-Germain, Nice e também o Manchester United como interessados em apresentar uma oferta ao jogador ao fim da temporada. Inclusive, José Mourinho já tem três nomes para substituir Lloris lá no Tottenham e eles seriam Nick Pope do Burnley, Dean Henderson do Manchester United e também Sam Johnstone do West Bromwich. Segundo a publicação, Lloris quer ir para um time aí que dispute títulos porque, cara, em nove anos lá no Tottenham não ganhou nada e ele deseja sim ganhar título por clube também, cara. Ganhou a Copa do Mundo pela seleção francesa, mas ele também quer conquistar alguma coisa por clube, beleza? Então, ó, Lloris está de saco cheio e hoje em dia Paris Saint-Germain, Nice e United estão interessados. Por enquanto, lá no Manchester United, o Dean Henderson está indo muito bem, estava acho que há seis jogos sem levar gol mas levou três no último jogo pela Copa da Inglaterra contra o Leicester City. Ainda apare uma dúvida lá no Manchester se eles vão dar realmente a titularidade para o Dean Henderson na próxima temporada se os caras vão jogar ele no banco de reservas de novo. O que ele já avisou é que se ele cair no banco de novo, ele vai embora sim, tá? Então, hoje em dia, o Tottenham e também o Borussia Dortmund se interessam por Dean Henderson. E justamente por isso, o United ficou de olho agora em Hugo Lloris, porque pode envolver Henderson na negociação. Então, o Lloris deve ir embora a fim da temporada e, por enquanto, esses três são os interessados. Nice, PSG e Manchester United. Na sua opinião, aonde você acha que o Lloris cairia muito bem? Coloque aí nos comentários. Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Eu quero te lembrar que eu estou com um Instagram novo. Vai lá me seguir, que eu coloco bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos, beleza? Vai lá me ajudar a bater 10k logo, pra eu poder liberar o Arrasta Pra Cima. Eu quero te falar também que eu estou fazendo lives todos os dias lá no Facebook. Vai lá me seguir na página, o link está na descrição, beleza? Mas só vai me seguir depois que acabar o vídeo, tá? Senão o YouTube fica meio puto aí que você foi embora no meio do vídeo, beleza? Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Falou! Falou! Tchau, tchau.